Dois vagabundos chegaram numa moto, param ao lado de uma outra moto, o vagabundo bicou a moto e falou, vou levar essa moto, tá fácil, vou fazer um ganho. Aí ele desce, pega uma, tipo uma chave micha, e consegue colocar, conseguiu quebrar a barra de direção ali, que é a trava de segurança da moto, montou na moto, puxou pra ir embora, só que quando ele puxou pra ir embora, alguém que não estava muito contente com esse furto, pegou a revólver, sapecou, tiro pra cima do vagabundo. Vagabundo saiu rastejando igual calango, e a pipoqueira comendo, eles se mandaram, os dois vagabundos, o primeiro foi embora, nem esperou o parceiro, né? Na hora que começou a pipoqueira, é sempre assim, vagabundo, ele é amigo só na hora do bom, na hora do ruim, ele falou, farinha pouca, meu pirão primeiro. Ele se mandou, deixou o outro na roubada, o outro deve ter levado um tiro ali pela região das nádegas, né? Tirou o time de campo, aí o pessoal sai olhando pra eles, procurando, né? Pra ver se o vagabundo estava bem, mas o vagabundo não estava bem. A única coisa que ficou dele no local foi o capacete que ele trouxe pra roubar a moto, e não deu pra ele levar. Agora, a 29ª Delegacia de Polícia, que é a circunstitucional ali da região do Riacho Fundo, esse caso aconteceu na Colônia Agrícola Sucupira, que faz parte do Riacho Fundo 1, e aí o vagabundo agora, a polícia está tentando identificar. Doutor Sérgio Baltz, ele é a equipe de policiais, doutor André também, André Leite, eles estão aí atrás de identificar esse vagabundo, pra saber qual foi a razão dele sair correndo tão depressa desse local.